A operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal iniciou na última quarta-feira. A colisão mais grave envolveu três carros e um caminhão que fugiu do local. Quatro dos cinco ocupantes deste Vectra morreram na hora. De acordo com a polícia, o motorista do veículo teria perdido o controle após o caminhão ter feito uma ultrapassagem. O motorista do Vectra acabou colidindo de frente com essa EcoSport com placas de pouso redondo. O acidente aconteceu na tarde deste domingo na BR-470 em Trombudo Central, no Vale do Itajaí.